Bom, eu sou a Mayara, sou engenheira sanitarista ambiental, sou engenheira de campo do programa PISA, que é o programa IFBA Saneando a Bahia. Esse programa tem como objetivo levar para 50 municípios da Bahia a construção do plano municipal de saneamento básico. É um convênio feito entre a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, juntamente com o IFBA, que entra nessa questão da capacitação, e esses 50 municípios, que são municípios de 50 mil habitantes, que têm, por ser municípios de população pequena, têm uma dificuldade, inclusive, financeira para poder elaborar esse instrumento de planejamento. A ideia do plano é elaborar para um horizonte de 20 anos o plano municipal de saneamento. Ele tem como base legal, como marco legal, a Lei 11.445, de 2007, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, que traz também, além da universalização do serviço de saneamento, ou seja, todo mundo tem direito a serviços de água, de esgotamento sanitário, de coleta de resíduos e também de drenagem urbana, ele traz também outros fundamentos, assim como a questão da participação e do controle social, que aí eu deixaria meu amigo para poder falar, meu colega de trabalho, falar sobre isso. Meu nome é Rogério, eu sou economista, sou mobilizador social responsável por informar a população dos municípios, de onde está sendo elaborado o plano municipal de saneamento básico, levar a eles as informações com relação ao plano, conscientizá-los e trazê-los para construir juntos esse plano. Essa mobilização também tem como base a Lei 11.445, que diz o seguinte, que é de fundamental a participação da população na elaboração e mobilização e fiscalização também dos planos municipais de saneamento básico. Nós aqui estamos trabalhando em Tremedal, mas eu tenho mais outros quatro, três municípios que é de minha responsabilidade aqui no entorno, que é Anagé, Aracatu e Maitinga, que estão nessa mesma fase de elaboração do projeto.